Uma notícia agora pra vocês, nós temos esse caso do Balanço Geral. Um suspeito de matar uma capixaba lá no Rio de Janeiro, ele foi preso. A gente vai ver agora, solta aí a reportagem, balança. Paulo Roberto Ferreira, de 46 anos, conhecido como Tatu, foi preso no município de Kissamã, depois de uma denúncia anônima. Ele é o principal suspeito pela morte de Crisleine Vieira Bottasini. A jovem morreu estrangulada. A família da vítima disse que está aliviada com a prisão. A gente estava muito angustiado, né, porque a gente não tinha nenhuma resposta. A gente liga pra lá e eles não atendem, não faz a delegacia. A gente estava com o coração muito angustiado por isso. Mas, né, agora a gente já está com o coração mais aliviado. Nada vai trazer ela de volta, minha filha de volta. Só que a gente fica mais aliviado porque a gente sabe que a justiça está sendo feita, né. Há dois meses, a capixaba, de 19 anos, foi encontrada morta numa casa na cidade de Campos dos Goitacazes, interior do estado do Rio. A garota tinha se mudado há dois anos. A Crisleine era uma menina muito alegre, muito feliz. Quando ela chegava de viagem, porque tinha dois anos já que ela estava no Rio, quando ela chegava, ela vinha todas as datas. Inclusive, a última data que ela veio foi dia das mães, né. Uma menina que tinha tudo pela frente, entendeu? Ela, no caso, ela estava lá também para montar, ela queria montar uma loja para ela. Ela falava que ela não queria trabalhar para ninguém, ela queria montar alguma coisinha para ela. Ela estava tentando conseguir isso, entendeu? Tchau, tchau.